Seria Jesus hoje um influenciador digital? Muitos de nós que aqui estamos, que nos acompanham, sabem desse termo, influenciador digital. Influenciadora digital. Seria ele? Se Jesus fosse um influenciador digital, quantos seguidores ele teria? Quantos seguidores Jesus teria? Porque nós vemos, nada contra, mas nós vemos alguns influenciadores digitais, influenciadores digitais que tem milhões e milhões de seguidores, 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 o que eles falam? Besteiras. A maioria fala besteira. Não fala acerca da fé, não fala acerca de compromisso, não fala. Mas como tem tantos seguidores e seguidoras? E se Jesus hoje fosse um influenciador digital? Será que ele teria seguidores? Será que ele teria seguidores? Com toda certeza, não. Com toda certeza, não. Porque fé exige compromisso, seguimento exige renúncia. Renúncia. Talvez por isso que ele não teria nenhum seguidor. Nenhum seguidor. Ou um ou outro, viu? Ou um ou outro. Porque não é o caminho da facilidade. Não é o caminho do bel prazer. Mas é o caminho que passa pela cruz. Pela cruz. Não é o caminho que passa 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 pela cruz. Obrigado.